O Douglas Saia comentando, já viu o que fizeram com o jornalista português ontem? Bitcoin pra ontem, visto paraguaio. É cara, o negócio é fazer o visto paraguaio urgente aí, tá pessoal? Porque não tá fácil não, tá? Não tá fácil, a liberdade está cada vez mais sendo limitada por pequenas pessoas. Então pequenas pessoas estão tomando controle da situação e nossa liberdade das pessoas está sendo cada vez mais apertada aí, pessoal. A gente não pode mais falar o que quer, a gente não pode fazer mais o que quer, a gente tem que pagar, pagar pra eles, pagar imposto o tempo todo. Paga imposto e fica quieto, essa é o que eles querem, tá? Então se você não quer pagar imposto, se você não quer ficar quieto, eu aconselho você a pensar num plano aí, porque o Brasil tá indo nesse mesmo sentido aí, que é péssimo aí que outros países estão indo também, Europa, Estados Unidos, tá bem complicado, tá? Pra mim, meu valor número um, por que eu tô em Bitcoin? Por que eu tô em Bitcoin? Porque eu tô aqui e Bitcoin pra mim foi algo que eu descobri na minha vida que realmente fez todo sentido, que tem a ver com meus valores, né? Meu valor número um, que eu mais dou valor, é a liberdade. Liberdade pra você falar o que você quiser, liberdade pra você poder ir, entrar, viajar, fazer o que tu quiser, cara, tá? E pra mim isso é a coisa mais importante. E o Bitcoin pra mim representa tudo isso, cara, representa tudo. Mas vamos lá, cara, vamos lá então falar sobre o mercado hoje, vamos começar falando aqui sobre o Bitcoin, obviamente, hoje. Dominância que deu uma quedinha, deu uma queda forte aí no final de semana, com o pump aí do Ethereum, também no gráfico do Ethereum, que pra onde a gente poderia ir pro Ethereum agora, né, pessoal? Na minha opinião, a gente tá indo buscar a região dos 3.300 pontos, tá? Não vai ser uma forma de buscar, acredito que não vai ser tão simples assim, né? Não tão direto, mas obviamente a gente tá bem próximo aí, ó. Região de 6.800, a gente tem geralmente o Bitcoin. Quando tá próximo do topo, a gente tem o Bitcoin lateralizando, né? Formando um padrão aí, proximamente, distribuição, com as altcoins, o Ethereum e as altcoins fazendo pumps aí, né? Que tá acontecendo aqui agora, no momento. À medida que as altcoins se pumparem aí, a gente tá vendo várias hypes grandes acontecendo, inclusive, né, hypes aí com moedas de inteligência artificial, devido à questão da NVIDIA, né? As pequenas subindo e subindo, devido à questão da NVIDIA também. Muita hype em cima da inteligência artificial, né, caras? Começa a ficar um pouquinho irracional também as coisas, tá? Começa a ficar um pouquinho irracional e gera sangue no mercado. Eu comentei pra vocês também, nas últimas análises, que a gente tá com o Pinterest extremamente elevado. A gente tá com o Pinterest aqui do Bitcoin. Aqui, pessoal, em zonas aqui dos últimos topos, tá? Então, muito forte mesmo o Pinterest. Na minha opinião, isso é sangue no mercado aqui, ó. O total do Bitcoin aqui, ó. Futures aqui, a gente tá em patamares dos últimos topos também, tá? Então, eu comentei pra vocês sobre isso. É bom ficar, cuidar aí com a questão da ganância, tá? A ganância tá extremamente elevada. Conforme eu mostrei pra vocês aqui também, em outros dias aqui, a gente tá agora em ganância, né, no mercado. Fingred Inix. Então, é bom. Tomar cuidado aí, tá? Eu acho que não tem nada errado. Eu tô buscando long no Bitcoin também. Na região próximo de 50 mil dólares, 50 mil e 400 ali. Inclusive, tem umas ordens que ficaram penduradas, que não foram abertas no final de semana. Eu achei que iriam ser abertas, mas não foram. E estou interessado em fazer longs no Bitcoin. Mas, assim como eu fiz um short no Bitcoin, na região dos 50 e 300 e 800, pra buscar uma operação, uma oportunidade de venda que foi interessante, eu vou buscar um long também, que vai ser um long e curto, tá? É a minha estratégia aqui no Bitcoin. E vou estar de olho pra vender na região dos 54 e 55, tá? Eu vou mostrar pra vocês o porquê aqui. E vou olhar de novo os indicadores do Bitcoin. Se você não deixou o likezinho de você aí, deixou o likezinho aqui no vídeo, não esqueça de deixar o seu likezinho, né? Que é muito importante. Vai embaixo do vídeo aqui, aperta esse botãozinho aqui, deixa o botãozinho azulzinho. Esse botãozinho aqui, esse tratamento aqui, aperta ele ali, deixa o azulzinho, que é muito importante mesmo. Se você quiser apoiar o canal também pra fazer cada vez mais conteúdos, não esqueça de comentar todas as análises aqui, tanto as lives quanto conteúdos gravados. Se você ver algum conteúdo do canal, não deixe de comentar abaixo, deixar o seu like, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube, tá bom? Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, eu tô aberto a receber a opinião de todo mundo, tá? Se for críticas também, construtivas, eu tô disposto a receber. Então, se você não concordar com algum ponto de análise, vai lá na live, comenta, porque eu quero ver a opinião de vocês, ver o sentimento de vocês em relação ao mercado, pra mim é muito importante, tá bom? Isso é extremamente importante mesmo. E também tente participar do grupo VIP do Discord, pessoal. O grupo VIP tá ficando bem bacana aqui, tá? Não deixe de participar, a gente tá comentando todo dia aqui sobre o que tá rolando no mercado. Preciso de mais pessoas aqui participando, dando a opinião aqui, né? Botando as suas análises também aqui, como a gente tá fazendo aqui dentro do grupo, tá bom? Então, pra mim, é extremamente importante que vocês participem. Quanto mais pessoas participarem, melhor esse grupo aqui, tá? E mais um recadinho também importante, eu tô... Eu tô... A corretora Primes BT tá apoiando aqui o meu canal, tá, caras? Não deixe também de criar a sua conta aqui na corretora Primes BT. Muito simples, vou deixar o link pra vocês aqui abaixo na descrição aqui do vídeo. Leva um segundo pra você criar a conta aqui. Usando o link do canal, você já ganha o bônus, não precisa botar cupom nenhum, tá? Você já bota a possibilidade de ganhar bônus. Tem aplicativo pro celular, taxas extremamente baratas, mais baratas do mercado. Você pode operar criptomoedas, índices fora dos commodities, também copy trading e tem realmente melhor bônus. Não precisa usar cupom nenhum pra pegar esse bônus aqui, tá, pessoal? Basta usar o link do canal, andefaut.com, barra Primes BT. Você já tá, então, aí possibilitado a pegar esse bônus aí de até 7% do loja de depósito, tá? Inclusive, a Primes BT tá com uma competição de trading também, se não me engano, aqui, tá? Você vai clicar aqui no botão direito aqui em cima, ó. Você pode botar aqui na parte de contas aqui em cima. Você pode, então, participar das competições que estão rolando aí, tá? Sendo que premiação de até 2 mil dólares, tá? Pra quem tá participando ali e você não arrisca seu capital. Você pode operar na corretora usando ali fundos virtuais pra você praticar na corretora e ver se ela, você consegue adaptar a corretora pra você, tá? Então, isso é pessoal de cada pessoa. Dá uma olhadinha ali, então, se você gosta da corretora, quando você quiser gostar, porque as taxas são baratas, tá? E pagar taxa pra corretora é uma coisa complicada, tá bom? Então, vamos lá, caras. Vamos começar aqui. Bitcoin, caras, isso que eu tô de olho aqui são as duas zonas importantes. Inclusive, eu vou trazer isso aí pra vocês aqui, ó. Essa aqui, pra mim, é uma buy zone do Bitcoin, tá? Potencialmente, tá? Então, as compras que eu fizer aqui embaixo, caras, eu vou estar de olho pra realizar essas compras aqui. E aqui, vou cogitar, vou cogitar, não estou ainda colocando ordens lá nem nada ainda por enquanto. Principalmente, se o Ethereum fizer esse pump, o Bitcoin laterizando aqui, pessoal, nessa região aqui, ó. Fazendo um padrão, possivelmente, de distribuição aqui, ó. Com o Ethereum, tendo buscado zonas de Fibonacci, 3.300 pra cima ali, deixando volumes grandes acima, a gente pode caracterizar um topo mercado, tá bom? Então, a minha zona que eu vou estar interessado aqui a realizar o Bitcoin, essa zona dos 54 até os 55 mil dólares aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui essas zonas exatamente no high block. Beleza, então, essas aqui são as zonas do Bitcoin, que eu tô de olho aqui no curto prazo, tá, pessoal? Tô acreditando no padrão de distribuição. Vou comentar pra vocês também como os topos do mercado são formados, provavelmente, no vídeo de amanhã. Vou trazer pra vocês aqui uma análise mais dos últimos topos, mostrando como aconteceram. E eu acho que tá se ensaiando pra algo bem parecido em relação ao Bitcoin e Ethereum aqui, tá bom? A gente tá vendo a dominância caindo e vários projetos de inteligência artificial que estão aí pumpando, né? Olha só. Se vocês forem aqui no CoinGecko, CoinGecko é um site interessante, CoinGecko.com, eu gosto bastante, tá? É um site que você pode ver aí as projetos, etc. Tudo que tá rolando no mercado. Você for aqui no CoinGecko.com, você vai em Cryptocurrency aqui, bota categorias, ó. Categorias aqui lá de cima. É que você vai botar aqui, ó. Várias coisas, ó. FTX Holdings, né? O que a FTX tem como criptomoedas? Você pode ver aqui, por exemplo, ó. Tudo isso aqui, ó, a FTX tem como Holdings aqui, tá? Você pode ver, por exemplo, ó. A FTX tem muita altcoin lá que eles têm pra poder desovar. FTT, tá? Tem bastante coisa aqui que tá lá na FTX. Isso aqui provavelmente vai ser liquidado, tá, pessoal? Pra poder pagar os credores aí, tá? Então, é importante vocês terem ciência disso. Obviamente, aqui não tá mostrando quanto que tem, né? Mas, enfim, aqui são as categorias. Ó, a gente pode também ver aqui, ó, contratos de plataformas de smart contracts. Você pode pesquisar muitas coisas aqui interessantes, tá? Stablecoins. Quais são os stablecoins que existem? DeFi. Quais são os projetos do DeFi que tem? Você pode filtrar aqui projetos do DeFi, tá? Aqui, vamos pegar aqui, então, inteligência artificial. Últimos sete dias aqui, pessoal, vários projetos aqui, ó, pumpando de AI, ó. Só. AI Network, Epic Protocol, tem aqui o Precipitate AI, Palm AI. Tem muita coisa. DeFake AI. Olha só, um monte de lixo aqui, tá? Um monte de lixo aqui, pumpando, tá? Obviamente, aqui, pessoal, a maioria disso aqui é lixo, tá? Total lixo. Se vocês pararem pra ver esses projetos aqui, muitos deles não fazem nenhum sentido você ter rodando no blockchain, tá? Primeira coisa que você tem que olhar numa altcoin pra uma visão mais de longo prazo é ver se esse projeto faz sentido rodar no blockchain. Se vocês pegarem esses projetos aqui, olharem esses projetos aqui, vocês vão ver que a maioria deles não faz sentido nenhum rodar dentro do blockchain, tá? Então, de cara, você já sabe que vai ser um esquema, que é uma fraude, tá bom? Então, boa chance você ficar de olho nisso aqui, tá? E olha só, como tá pumpando esses projetos aqui, devido à questão da NVIDIA, né? Vários projetos pumpando. Você pode olhar aqui e ver eles, quais são interessantes, mas muitos deles não tem nem contrato, não tem nem contrato futuros aqui, não roda em corretoras grandes, né? Mas dá pra dar uma olhada aqui em termos de capitalização de mercado, ó. Quanto menor a capitalização de mercado, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, ó, tem cerca de 10 milhões de dólares de capitalização de mercado, ó. Tá pumpando, né? É interessante, tá? Você pode botar uma graninha, às vezes, aqui, num projeto desse aqui, ó, tá? Que tem capitalização pequena, uma graninha de pinga mesmo, você pode ganhar uma grana boa, tá? Mas, na minha opinião, nenhuma dessas aqui, tá? Nenhuma dessas altcoins, na minha opinião, faz sentido rodar no blockchain. Então, cara, se eu falei dos altcoins pra vocês aqui rapidamente, tá? Que vocês podem fazer aí pra poder iniciar a semana, pesquisar, etc. Aprender essas altcoins que você pode ir lá no CoinGeek, confitar por categorias, tem muita coisa interessante. Agora aqui, no Bitcoin, cara, basicamente eu tô fazendo isso aqui, tá? Órgãos abaixo, zonas de compra aqui, aqui no Bitcoin, no Redmap, ó, só, vou dar uma olhadinha aqui nas liquidez. A gente tem bastante liquidez nessa zona aqui, próximos 50.400, tá? Então, aqui por aqui, ó, até a região dos 49 mil dólares aqui por aqui, temos liquidez pra comprar o Bitcoin, tá bom? Então, o que vocês podem esperar aqui agora, na minha opinião, uma forma mais inteligente de fazer, é esperar o Bitcoin deixar aqui um volume, uma sombra legal pra vocês vão comprar, tá? Eu acho que não tem por que se antecipar botando compras muito pesadas aqui, não. E no volume você tem um ponto pra estopar, tá? E aqui você pode se antecipar o Bitcoin pra buscar os 54, 55, eu imagino que vai acontecer, tá bom? E aqui a gente vai realizar esse long pra poder avaliar, inclusive, dependendo do Ethereum, dependendo do Ethereum, como o Ethereum a gente vai estar aqui, tá? Acho que a gente voltaria pra uma lateralização do Bitcoin aqui. Fica lateralizando enquanto o Ethereum dá o showzinho. Quando o Ethereum buscar lá os 3.300 pra cima, deixando volumes grandes em zonas lá de Fibonacci, conforme eu sei pra vocês, a gente pode estar aí bem próximo de um pump, de um topo do mercado, última subida do Bitcoin e a gente pode, então, ter esse padrão de distribuição que eu imagino que deve acontecer pro Bitcoin, tá? Fechou? O Ethereum, cara. Esse Ethereum, na minha opinião, é a região dos 3.300 por unidade aqui, tá? É a região de 6.800 de Fibonacci, tá? Então, o que que é isso aqui, ó? Desse topinho fundo, Fibonacci tá aqui agora na região dos 3.300 dólares por unidade, tá bom? Então, o Ethereum, conforme eu contei com vocês, o Ethereum estou bullish, tá? Comprado ali no Ethereum, tá bom? Eu troquei Bitcoin aí pro Ethereum aí, faz desde antes do comecinho, final de novembro ali, fui ver as operações, tava trocando já Ethereum, Bitcoin por Ethereum, pra poder ganhar satoshas, né? Porque eu acredito que o Ethereum vai valorizar no curto prazo aqui em relação ao Bitcoin, curto, médio prazo. Inclusive subindo com bastante open interest aqui, ó, pessoal, tá? Então, o Ethereum tá bem interessante. Aí, na minha opinião, vai pra essa região dos 3.300, pouquinho pra cima aqui, poderia ter a região dos 3.600 aqui, na minha opinião, tá bom? Ó, então é realmente aqui, ó, o Ethereum deixou o open interest aqui grande abaixo, poderia dar, assim, uma oportunidade de comprinha aqui nessa região, tá, pessoal? Mas, como o meu stop fica muito, ou o stop é que eu vou estar aqui, né? Os 2.800, né? Poderia fazer isso também, né? Só que eu tenho um pouco de receio aí, cara, fazer compras assim, esticadas no Ethereum, tem que ser compras pequeníssimas, tá? Não gosto muito de fazer isso aqui, mas olha só como ele deixou o open interest aqui também, ó. Olha o open interest aqui, pessoal. Aqui é suzão e suporte pro Ethereum, tá? O que seria importante também se tivesse mais volumes aqui nessa região, né? Aqui se tivesse volumes importantes aqui, pra mim, seria um ponto bom pra estopar, mas eu não tô vendo muito volume nessa região aqui embaixo, né? Só que o Ethereum fica muito à mercê do Bitcoin, tá? Isso é importante vocês terem ciência aqui, o Ethereum, se o Bitcoin dá uma corrigida, o Ethereum vai junto, tá, caras? Então, por isso que essa compra do Ethereum ali nessa região dos 2.280, ali dos 2.000... Onde ele tá aqui agora, tem que ser uma compra sabendo do risco do Bitcoin, tá? Um risco de queda do Bitcoin, tá bom? Então, esse é o ponto importante. Vamos pegar aqui o Ethereum 7 dias, a liquidez maior aqui nessa região dos 2.800, aqui você pode ter uma zona interessante pra comprar, e depois na região dos 2.600 aqui, tá? Essas zonas são as zonas que eu tô de olho pra comprar mais pesado o Ethereum se ele voltar pra cá, tá? Então, aqui, nesse curtíssimo prazo, aqui nessa região que o Ethereum se encontra, aqui poderia dar pequenas comprinhas aqui nessa região aqui, eu poderia dar uma abordagem de compra, nessa zona de liquidez aqui agora nos 3.000 dólares, que ele rompeu os 3.000 dólares, né? Foi buscar os 3.100 no final de semana. Os 3.000 dólares era resistência pro Ethereum, então resistência e virar um suporte, tá? Então, pra mim, aqui pode ser uma zona interessante pra fazer uma compra, tá? Mas com o stop ali abaixo dos 2.980 por ali, tá? Botaria um stop curto, no 15 minutos pode dar uma abordagem de compra ali se o Ethereum voltar, tá? Então, acho que eu vou ficar de olho aqui nessa região pra buscar liquidez mais acima. A gente tem muita liquidez formada acima também pro Ethereum, tá, pessoal? Então, aqui, ó, aqui dá a região dos 3.300, 3.230 aqui, tá? E a região dos 3.500 aqui também, tá? Eu acho que é bem possível o Ethereum pegar os 3.500, tá? Lembrando que o Ethereum, na minha opinião, pode valorizar em relação ao Bitcoin cerca de 20% ainda, tá? 15% por agora, tá? Então, pra mim, não seria de outro mundo o Ethereum dar esse pump, tá? E se o Bitcoin ficar parado, pessoal, não conseguir romper os 55, 54, na minha opinião, a gente vai estar bem próximo de formar esse topo aí do mercado, tá? Então, pra mim, pump do Ethereum com Bitcoin parado, pra mim, é topo de mercado. Então, no mais, é isso, pessoal. Volta aí, dependendo da rotação do preço do Bitcoin. Espero que vocês tenham gostado aí da análise de hoje. Se você gostou, não deixe deixar o likezinho pra apoiar, que é muito importante mesmo. A gente se vê, então, dependendo da rotação do preço ou qualquer novidade importante aí que acontecer, vou estar aqui com vocês já tarde, vou estar aí. Então, participe também do Grupo VIP, que vocês vão poder ter um contato comigo fora aqui do YouTube, tá? Tô lá no Grupo VIP, o tempo todo lá. Se tiver alguma coisa importante, me marque lá, que eu vou estar à disposição pra responder vocês, tá bom? Um abraço, a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.